Música Para declararmos que Jesus é o rei da glória, gostaria de chamar meu querido Azaf Borba, Pai, desculador. Aleluia, que todo poder foi dado a ele, amém amados? Glória a Deus, é isso que nós vamos proclamar, glória ao Senhor Jesus. Todo poder foi dado, o céu e a terra, todo poder foi dado. Deus, o Pai te exaltou sobre todas as coisas, Deus, o Pai te exaltou. Música 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 Da potestade, Senhor, tu está tentado a direita de Deus, vem da glória, vem da glória, não há outro Senhor, nem o outro Jesus. Santo, digno, poderoso, majestoso, soberano como tu, reis da glória, Senhor, reis da glória, reis da glória, reis da glória, todo joelho, Senhor, se dobrará diante da tua glória, toda língua, Senhor, confessará, aleluia, o teu nome, Senhor, que é exaltado, Senhor, exaltado em nosso meio, Senhor, exaltado na igreja, aleluia, Senhor, exaltado por nós aqui, Senhor, aleluia, queremos centralizar o teu nome em nossa vida, Senhor, aleluia, Senhor, teu nome, Jesus, é o centro de todas as coisas, Senhor, aleluia, Senhor, tu és o centro, aleluia, pai, glórias a ti, Senhor, glórias ao teu nome, Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, ele é o centro.